Em uma entrevista especial para a TV FPF, o ex-goleiro Ronaldo, que foi campeão pelo primeiro título brasileiro com o Corinthians em 1990, fala sobre a pressão de conquistar a Taça Libertadores da América pela primeira vez. O sonho do título da Libertadores, da fiel torcida corintiana, passa por muitos ídolos em sua história. E hoje a gente veio até a TV Bandeirantes para conversar com o Ronaldo, que hoje é comentarista, mas não tem como esconder a torcida corintiana. Na hora de falar de futebol, falar desse título importante, tem como esconder isso, Ronaldo? Não, pior que não tem como esconder e nem como suportar, porque na época que eu consegui o primeiro título junto com meus amigos no Campeonato Brasileiro, a gente estava treinando, preparado e hoje aqui, depois de muito tempo, dá aquele frio na barriga, dá aquela ansiedade, você não vê hora de chegar quarta-feira, você não vê hora de chegar o jogo, você não vê hora de ganhar o jogo. E você estando fora é mais difícil, realmente para o torcedor é mais difícil. Você ganhou o primeiro título nacional e em 1991 foi representar o Corinthians na taça Libertadores, enfrentou esse mesmo Boca Juniors e foi eliminado. Já passou a primeira partida lá em La Bombonera, que é o Grande Fantasma. E agora, o que fazer aqui no Paquembu? E eu tive mais uma chance em 96 também. 96, é verdade. De jogar de uma Libertadores, tentamos por duas vezes, não conseguimos. E a gente vê com a alegria que está esse grupo também do Corinthians, junto com o Tite, preparadíssimo. E não vou falar para vocês que na nossa época a gente também não estava preparado, porque estava todo mundo querendo, lógico. Com certeza. Mas da forma que chegou esse time do Tite preparado, tranquilo, com a cara do seu treinador, a gente fica esperançoso, a gente fica ganhão. 21 anos depois, o que você viu naquele time que você vê nesse hoje? Você fala assim, está diferente que está com cara de campeão. Não só o time, né? O clube se mudou. Hoje tem um centro de treinamento espetacular, um dos melhores do mundo. Hoje você tem um estádio, você pode falar, hoje o Corinthians, na nossa época não tinha treinamento, não tinha estádio. Nós treinávamos os goleiros, na época o Matheus não deixava a gente treinar no campo, a gente treinava no jardim. Então tem tudo. Está de parabéns o Andres, está de parabéns o Mário Gobi, parabéns Tite. E essa molecada, né? E o Romário vindo com essa estrela no momento certo. Só Deus. Apareceu no momento certo. Falando em estrela, o Cássio, goleiro do Corinthians, hoje titular, ele entrou no momento certo e hoje é um dos grandes caras desse time. Como que você avalia até o momento a participação do Cássio? É, acho que essa participação não só do Cássio, como a do Romarinho, tem também a mão do treinador, que trabalha, além de você saber o que você necessita, você trabalha com essa turma toda e você vê se tem condições ou não de jogar. E o Tite foi esse cara. Analisou o Cássio, viu no momento que o Júlio não estava legal, colocou o Cássio, mudou toda a estrutura da defesa. Estruturou mais a defesa, vamos dizer assim. E no ataque, você apostar no Romarinho que você acabou de trazer, num jogo em que ele foi bem contra o Palmeiras, meteu dois gols, quer dizer, tem que ter a percepção do treinador também. Vocês viram naquele time de 90 um momento especial. Dá para acreditar nesse momento que o Corinthians vai enfim conseguir o título da Libertadores? Olha, aquela bola pegar na trave, aos 40 e tantos, bater no chão, chegar o tal de Roncalha de novo ali, o lateral de novo e colocar lá para fora. Coisa de Deus, coisa de Deus. E esse menino iluminado, sair na cara do goleirão, primeira bola que caiu no pé dele, dar o totó como um craque. Só quem explica é o homem. Ronaldo, eu agradeço a você a entrevista aqui para a Federação e a gente torce pelo Corinthians, que é o representante do futebol paulista, do futebol brasileiro, nessa Copa Libertadores da América, fazendo história. Afinal de contas, a Federação também está junto, a briga é junto aqui para trazer esse título para o Brasil. Então, está de parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo carinho e vai Corinthians! Aê!